Tá Mordendo a Boca Assim esse trenzão de Bob Chapelão Brotasse no meu colchão Ia da bom, ia da bom Assim esse trenzão de Bob Chapelão Brotasse no meu colchão Ia da bom, ia da bom Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira não Se ela laça a boi, imagina coração Amor dentro da boca Me provocando a noite toda Tá na frente do paredão, tá descendo até o chão Me deixando com vontade de deixar O que será que passa na cabeça dela? Assim esse trenzão de Bob Chapelão Brotasse no meu colchão Ia da bom, ia da bom A ser esse trenzão de Bob Chapelão Brotasse no meu colchão Ia da bom, ia da bom A ser esse trenzão de Bob Chapelão Brotasse no meu colchão Ia da bom, ia da bom A ser esse trenzão de Bob Chapelão Brotasse no meu colchão Ia da bom, ia da bom Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira não Se ela laça a boi, imagina a coração Brotasse no meu colchão 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 Brotasse no meu colchão